Olá, minhas divas e divas do Axé, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos ao canal do Scateloparga aqui no YouTube. Toda quarta-feira é o nosso encontro marcado. Não tem hora marcada porque eu nunca sei qual horário que eu vou conseguir subir vídeo pra vocês. Estou gravando quase às 20 horas e vai subir esse vídeo, acho que 9, 10 horas, não sei que horas. Vou chegar aí pra vocês, mas quarta-feira eu quero você aqui comigo pra compartilhar e assistir aqui meus depoimentos sobre a nossa religião de Umbanda. Hoje eu vou falar com vocês o que eu tenho aprendido nesse processo de iniciação. Eu vou recolher agora em maio, então eu estou compartilhando algumas coisinhas com vocês, mas eu queria compartilhar com vocês o aprendizado. O que eu estou aprendendo com isso? O que você tem que se preparar quando chegar a sua vez? Vem comigo nesse vídeo. Número 1, o que você tem que anotar na sua agenda é que quando você decide, escolhe, dá esse passo pro orixá, porque você tem o livre-arbítrio de escolha, sim. Primeira coisa, anote no seu caderninho, é a decepção. Você vai começar a se decepcionar com pessoas porque o orixá vai tirar a máscara assim, ó. Um por um. Isso é fato. No meu caso, eu tomei a decisão, marquei com o meu babalorixá, fui na loja onde ele tem aqui no Rio de Janeiro pra conversar e decidi isso, botar os pingos nos is. Pois foi nesse dia que começou grandes coisas na minha vida. De testes, provações, decepções. Já nesse primeiro dia foi um balaio de gato doido. Eu descobri com uma pessoa que eu tinha um carinho, porém tínhamos uma divergência de opinião em relação a uma situação, achei que era tudo esclarecido. E descobri que essa pessoa já tinha coisas na internet sobre mim há quase um ano, sei lá. Pessoas envolvidas, não tem a pena. Vai deletando pessoas que o orixá vai tirando máscaras. Sem dói nem piedade. Isso faz parte do processo. Decepções. Ok? O que eu aprendi, número dois. Foi ser um pouco mais humilde. Talvez. Estou aprendendo, estou num processo. Vou explicar melhor pra vocês. Por quê? Porque a gente sabe que se gasta muito, né? E às vezes a gente não está com esse dinheiro em reserva. E a gente sente a necessidade de que sim, é o nosso momento. Porém, a gente tem que aprender a ceder. Que pessoas podem nos ajudar, pessoas podem montar estratégias pra você conseguir chegar no seu objetivo. Ser humilde é aceitar essas ajudas, vamos colocar assim. Eu sou independente há muitos anos. Pago minhas contas, vivo a minha vida. Então eu tive que aprender esse desafio de aceitar ajuda de pessoas. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. O povo macumbeiro tem um lado muito difícil da rivalidade, questões de competição, uma negatividade de um lado. Porém, tem um lado também acolhedor quando se trata de orixá. Então quando você é uma pessoa querida, as pessoas vão chegar pra você e vão te oferecer. Eu vou te ajudar nisso, fulano vai te ajudar naquilo, outro vai querer... As pessoas vão te ajudar. Eu não estou falando de parceria só, não. Estou falando de pessoas no seu convívio. Eu quero te ajudar nisso, o outro vai ajudar naquilo, o outro. Então eu que não estou acostumada com ajuda, pra mim foi muito difícil. Eu tive que entender que eu preciso dessa ajuda sim. E que essas pessoas são instrumentos do orixá pra fazer com que a coisa aconteça. E realmente está andando direitinho. Ainda falta bastante tempo, já estou com metade do caminho andado. E só pra lembrar mais uma coisinha. Eu estou passando uma rifa, tá, gente? Essa rifa não é pedir dinheiro não, gatinha. Que está assistindo aqui que o nosso assunto vai continuar, tá? Rifa, gente, é você fazer um sorteio. Eu estou fazendo um sorteio de um alacá preto da Divas Daché. Uma caneca Divas Daché e mais um perfume 212 Vivi Parfum. Que é um contratipo do 212 masculino e feminino. É um sexo, tá bom? Então eu estou fazendo um sorteio. Quem quiser, vai lá no meu Instagram. Tem um WhatsApp na biografia. Arroba tataloparga. E fala comigo que a gente conversa. Tem alguns números ainda. Número 3. Eu vou falar do meu desafio, tá, gente? Esse daqui é bem pessoal meu. Eu tenho um grande desafio de me relacionar com pessoas. Eu não gosto de grupos. Eu não gosto de ficar muito tempo grudado. Nem terreiro, tá? Não é questão de antipatia. É porque eu acho que grupos acaba gerando questão de fofoca. Amizade fora de terreiro. Eu sempre falo isso. Amizade fora de terreiro é pra falar de gente do terreiro. Então é uma coisa que eu não tenho muita afinidade de fazer. Porém, trata todo mundo com educação. Sempre vou tratar. Mas é uma coisa que eu tenho que aprender a me relacionar com as pessoas. Porque eu preciso dessas pessoas. Você consegue entender? Por que eu estou preocupada com isso? É um aprendizado que eu estou colocando aqui. Porque passa na minha cabeça. Será que vai ter alguém para trabalhar no meu recolhimento? Passa na minha cabeça, gente. De verdade. Porque eu não sei como funciona muito bem. Se as pessoas vão trabalhar por afinidade da pessoa que está recolhida. Enfim. Eu trabalhei muito pouco. Então eu não sei exatamente como funciona. Mas eu fico pensando. Gente, eu tenho que perguntar. Eu tenho que entender sobre o processo. Eu tenho que pedir informação. Meu namorado hoje é uma pessoa que tem me ensinado bastante sobre esse processo. Ele tem muita paciência para explicar. Então eu preciso de pessoas nesse quesito também de relacionamento. Porque eu não vou ficar lá sozinha, né, gente? Vai ter gente para me ajudar e me auxiliar. Número 4. Desafio financeiro. Esse é um aprendizado que eu estou tendo. E com certeza você também vai passar por esse desafio financeiro. De organização. Porque se você não tiver organização, você não realiza a sua feitura. A sua obrigação, o seu recolhimento. Não tem como. Então você tem que se organizar. Se você for rico, ok. Se você tiver o dinheiro lá e está aí de baixo para pagar tudo no cash, tranquilo. Mas quem rala, trabalha para caramba, paga suas contas, tem uma vida aí corrida, né? Não tem essa disponibilidade do dinheiro assim, rápido. Você tem que se organizar. E se você se organizar, as coisas vão fluir direitinho como tem que fluir. Número 5. É um pouco parecida com a primeira. A primeira eu falei sobre decepções que você vai passar. Orixá vai tirar a máscara de muita gente no seu caminho e rápido. Mas a número 5, eu quero falar para você sobre provações. Provações está ligada com perseverança. Muita coisa vai acontecer para te fazer desistir. Não é só decepção, não. Com pessoas. Desafio financeiro. Coisas para te deixar cansada emocionalmente. Situações para te deixar desanimada na religião. Coisas que você vai ver acontecer. Que às vezes nem está envolvido com você. Você vai ouvir muita coisa. E eu estou querendo dizer que é questão de fofoca. Fofoca de pessoas. Que às vezes você não está envolvida. Mas que são situações para te fazer desanimar. Porque cai entre nós, gente. Quando você está num lugar. Se relaciona com pessoas. Você ouve situações de outras pessoas sobre caráter, sobre índole. Sobre brincar com santo. Pode ser dentro da sua casa. Pode ser fora. Pode ser na internet. Você vai saber de muita coisa. Vai chegar muita coisa para você. como forma de estratégia do mundo espiritual negativo, talvez. Para cansar o seu emocional. Para te fazer desistir. De prosseguir nesse objetivo. Ainda no número 5. O meu conselho para você é se preserve. Tapa os seus ouvidos. Penere pessoas na sua vida. Penere situações. E por mais que você fuja de situações. Para não te contaminar espiritualmente. As situações vão vir até você. Para te fazer desanimar. Para te fazer desistir. Porque a batalha espiritual, gente. São coisas que a gente não vê. Realmente é o momento para você se blindar. Você, seu orixá. Você, sua conexão com o seu objetivo. E saiba que tudo isso que pode acontecer com você. É espiritual. É aprovação. É energia. Energia de pessoas também de fora. Às vezes desejando que você não faça. E que dê tudo errado. Enfim. Tem muita maldade por aí. Tem muita coisa que acontece. Então se preserve. Preserve a sua energia. Preserve a sua mente. O seu espiritual. E é isso. Número 6. É a tal da ansiedade. Prepare suas emoções. Você vai ficar ansioso. Você vai ficar ansiosa. Porque é algo que de repente. Você não passou. Ou se você vai passar. De novo. Porque tem gente que faz. Porque mudou as águas. Tem gente que vai pagar um ano. Tem gente que paga sete anos. Enfim. Então. É. A emoção. E a ansiedade. É um pouco diferente. Mas tem a tal da ansiedade. Então você vai ter que aprender a controlar. Respirar o fundo. E mentalizar que tudo vai fluir bem. Calma. Minha número 7. Para finalizar esse vídeo. Eu não sei se eu vou colocar a palavra certa. Mas eu não estou encontrando outra palavra. Para expressar o que eu quero dizer. É. O tal medo do desconhecido. Vocês conseguem me entender? Quem vai passar pela primeira vez. Quem vai iniciar. Você não sabe o que vai acontecer ali. As pessoas não contam. Existe toda uma preservação. De tudo que vai acontecer por ali. Então. As pessoas não falam. Né. Você precisa saber. Você tem que confiar. Pronto. Você tem que confiar. Então. Gera uma certa preocupação. É um medinho. Ansiedade. Junta tudo, gente. Junta tudo. A gente não sabe o que vai acontecer. E esse medinho, né. Eu acho que é. É um medinho gostoso. Junto com a ansiedade. Que eu quero dizer. Porque a gente fica preocupado. Eu acho que muita gente pensa. Será que o orixá vai vir mesmo? Será que a pessoa. Dizem que tem gente que não vira, né. Então imagina. Como é que vai ser aquele momento. Será que comigo vai ser diferente? Será que. A assistência vai ficar vazia? Será que. Fulano vai? Será que o meu outro ano vai? Será que eu vou conseguir. Resolver as lembrancinhas? Será que. A roupa vai ficar pronta. Até o dia. Né. Que aí. Junta com a ansiedade. Mas eu estou querendo. Misturei tudo, gente. Mas é isso. Número 6 da ansiedade. Número 7. É um medinho do desconhecido. Bom. Então eu quis colocar aqui nesse vídeo. Algumas situações. Que eu estou aprendendo coisas. Sentimentos que eu estou vivenciando. E com algumas pessoas que também vão iniciar. Já falaram um pouquinho. Que tem alguma coisinha também. Que sente assim dessa forma. Então eu decidi fazer esse vídeo. Para esclarecer para você que está com dúvida. Que vai iniciar também. Se faz, não faz. Mas quando for. Vem nesse vídeo. Então já salva. Deixa um like aí. Porque vai ficar salvo aí na sua galeria. E um dia você pode precisar dele. Tá bom? E quem vai iniciar. Você já compartilha esse vídeo com a pessoa. Um grande beijo. Achei. E até a próxima quarta-feira aqui no canal. Tchau, tchau. Muito obrigada a você. 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 Muito obrigada a você.